Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes não pode ser feita exclusivamente por e-mail ou por mensagem de texto. Para o colegiado, a notificação do consumidor sobre inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de endereço eletrônico, como e-mail ou mensagem de texto de celular. No caso analisado, uma mulher ajuizou a ação de cancelamento de registro com pedido de indenização contra o Banco do Brasil. Ela sustentou que foram realizadas, sem prévia notificação, inscrições negativas do nome dela junto ao órgão de proteção de crédito. A autora alegou ainda que não foi notificada da inscrição de débitos de aproximadamente R$ 3.500 com o banco e de R$ 110 com o MercadoPago.com. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação interposta pela mulher ao fundamento de que a notificação ao consumidor poderia ser realizada por e-mail ou por SMS, o que teria ocorrido no caso dos autos. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, observou que admitir a notificação exclusivamente via e-mail ou por SMS representaria diminuição da proteção do consumidor conferida pela lei e pela jurisprudência do STJ. Ao dar provimento ao recurso especial da mulher, a relatora determinou ainda o cancelamento das inscrições por ausência da notificação exigida pelo Código de Defesa do Consumidor e o retorno dos autos ao TJ do Rio Grande do Sul para que examine a caracterização ou não dos danos morais.